E aí pessoal, quem tá falando aqui é Romero Ferro E tô aqui recém chegando desse carnaval bonito A gente fez um show maravilhoso no domingo de carnaval lá na Praça do Arsenal Misturamos um pouquinho do trabalho que eu lancei agora no final do ano O Arsênico, que é o meu disco Com o Frevalha, que é um projeto paralelo que a gente faz Misturando músicas pernambucanas De novos compositores e de compositores consagrados também E enfim, foi lindo, foi uma energia sem tamanho O público compareceu lá intensamente e inteiramente Cantando as canções autorais, cantando as releituras Foi lindo, todo mundo dançou, eu dancei bastante, suei bastante E carnaval é sempre isso, essa troca de energia Esse diálogo, esse intercâmbio de artistas, de públicos diferentes Nesses polos diferentes aqui do Recife, principalmente Que é um carnaval tão grande, tão bonito, tão colorido e tão multicultural A gente, a partir agora de março, vamos começar a fazer um show mensal aqui em Recife Esse projeto que eu falei, paralelo com o Frevalha Ele vai começar a acontecer nos últimos domingos do mês E a gente vai estar sempre trazendo convidados, tanto convidados de fora Como convidados daqui mesmo de Pernambuco Para fazer com que a música pernambucana gire bastante E além disso, a gente vai estar fazendo o turnê Continuar a turnê do disco, que a gente deu uma pausa agora no carnaval A gente vai continuar a turnê do disco pelo país Passar pelas cidades que a gente ainda não passou E levar a turnê também para outros países A gente está negociando para chegar pela Europa Logo mais até o segundo semestre, se Deus quiser E esse show que a gente vai estar fazendo, começando agora dia 26 de março Ele vai ser aberto ao público Lá na porta do Paço do Frevo Para todo mundo chegar junto, todo mundo dançar com a gente Curtir e, enfim, comemorar muita coisa boa E, enfim, comemorar muita coisa boa